Boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Vila Shopping Informática. Tem algumas despesas de máquina que são escondidas e às vezes a gente nunca põe na planilha de custo. Uma, é a limpeza da máquina, então vamos coar a ampla. Na hora que eu vou desligar ela, eu tenho que vir aqui, passar o solvente, né? Olha aqui pra vocês verem, passei o solvente até limpar esses caminhos, depois eu fecho aqui, né? Passo o solvente novamente lá nas cabeças de impressão, estão vendo lá? Ó, tá lá, ela tá lá no solvente, ó. Então eu tô limpando ela lá no fundo, quer ver? Pode chegar mais. Ela lá no fundo escorrendo. Depois disso, eu venho, fechei ela, coloquei o suporte, tá? No outro dia, eu venho, ponho ela de novo em solvente, faço a limpeza de novo, solvente um pouquinho, porque ela ficou parada. Aí eu venho aqui e ponho ela pra tinta e faço de novo a carga de tinta nela. Então, vou lá, vem cá pra vocês mostrar. Então aqui, tá lá. Eu tô jogando tinta, aqui também tem que vir a tinta. Dessa forma, ó, vem a tinta. Em cada um eu faço vir tinta, nessa mangueirinha da frente. E ali, ela tem que sair tinta. Juntando isso tudo, eu gasto mais ou menos um 100ml de tinta e solvente junto. Se a gente pôr isso no mês, vamos supor que ela trabalha 24 dias, né? Ela não trabalha sábado e domingo, então trabalha 24 dias ou 22 dias. Quanto isso vai dar? Isso tá no seu custo? A limpeza que você faz, o Powerful que você faz na Roland, o fio que você faz na Shure, ou a limpeza que você faz na Jet Slim, ou em qualquer máquina você vai fazer uma limpeza. Isso você tá colocando no seu custo? Em duas máquinas que eu fiz durante um mês, elas desperdiçaram em torno de R$ 1.400,00 entre tinta e solvente. Entendeu onde tá algumas despesas ocultas que você tem? Então preste muita atenção quando você for fazer os seus cálculos, de quanto custa o seu médico pagado, porque você tem com as limpezas da cabeça, os Powerful, os Fio, os Strong, né? Cada máquina tem uma maneira de chão. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe e até mais. E amanhã, dia 21 do 4, dia de Tiraviz, a gente tem uma live, às 20 horas, falando um pouquinho disso. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe. Até logo.